Controlar as suas emoções é não mostrar as suas verdadeiras emoções, ou seja, pode estar nervosíssimo e mostrar uma confiança danada. E isso é que é a coisa importante. Portanto, tem que controlar o seu nervosismo, também pode estar num dia que está menos alegre, acontecer qualquer coisa que o enervou pela negativa, que tem preocupações na sua vida, e controlar essas emoções é não as passar de forma a contagiar a sua comunicação quando chega ao destinatário, seja presencial ou não, ou seja, através de um vídeo, essa sua emoção negativa ou menos boa, passar também para a pessoa misturada com a mensagem. Não, tem que ser emoções que sirvam o que está a dizer. Não se emocione, mas emocione nas pessoas que estão a ouvir. Tenha uma emoção, ou deixe transparecer uma emoção, mesmo não seja exatamente aquilo que está a sentir, mas vá à procura da emoção certa para garantir quem o está a ver e ouvir também sente a mesma emoção. O medo de falar em público é esconder-o no bolso e não deixar que nenhuma das emoções provocadas por esse medo transpareça. Pode lá estar, mas não pode transparecer. Esconda as suas emoções e emocione os outros com verdade, com confiança, com atitude. É isso que é a coisa mais importante de todas. Atitude. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL